Vamos lá para as promoções do Delta Supermercado, amanhã é feriado, é dia de churrasco. E aproveite no Delta, né Maria? E olha que para esse final de semana, olha, a gente vai começar a falar de oferta de feijão carioca da marca Broto Legal, está saindo apenas R$ 4,98 cada, R$ 4,98 cada, está muito baratinho. E olha, tem mais um detalhe, levando duas, a unidade sai por R$ 3,74, tá? Então vale a pena comprar o seu feijãozinho lá no Delta. Macarrão também está em oferta da marca Basilar, é de sêmola, tá? Vai sair aí 500 gramas de macarrão da Basilar por R$ 1,89. R$ 1,89, está bom demais esse preço do Delta Supermercado, qualquer um dos dois. Também para acompanhar o macarrão, o molhinho de tomate, né? O molho de tomate da Fugine, o sachê peneirado, com 340 gramas, vai sair só R$ 0,89, gente. Olha que preço, R$ 0,89. E na compra de três ou mais, fica ainda mais barato, fica R$ 0,79. Agora a chocolatado em pó, da Nescau. É a lata aí com 400 gramas por R$ 4,99. R$ 4,99 apenas. Esse também, olha, na compra de três ou mais, você paga mais barato ainda, sai por R$ 3,99. Agora tem um kit de refrigerante que também está com uma oferta ótima lá no Delta. Vem Coca-Cola tradicional 2 litros e mais uma Fanta tradicional 2 litros também. Aqui está a Fanta, mas acho que... É a Fanta, a Fanta agora tem golenar. Vai sair aí por R$ 9,99 cada, R$ 9,99 cada. E para você que faz parte do Clube Classe A, sai por R$ 8,99. Ainda melhor essa oferta fica, né? Agora papais e mamães têm oferta de fralda. Ainda bem, né, gente? Olha, a fralda da Pampers, Super Sec, por R$ 19,90 cada, R$ 19,90 no Clube Classe A. Aclaro, ainda mais desconto, essa fralda sai por R$ 15,90. Está bom demais os preços no Delta porque, olha, gente, começou as ofertas de aniversário, hein? Então você não pode perder porque vem com tudo ofertas incríveis no Delta. E lembrando que já começou a nova promoção do Delta. Já pensou em ganhar um ano de supermercado, gente? Hã? Já pensou nisso? Um ano com a sua conta paga do Delta. É só o mercado Piracicabana, é só o Delta para ter uma promoção como essa. Eu tenho certeza que você vai aproveitar. Presta atenção. Concorra a um ano de supermercado grátis. É a promoção leva que tá pago. Mais de mil reais todo mês para fazer suas compras por um ano inteiro. Sua casa, sua cozinha e seu bolso agradecem, não é mesmo? Para participar é simples. Basta ser membro do Clube Classe A e comprar os produtos participantes da promoção. Fazendo isso, é só ir até o caixa, informar o seu CPF e responder a pergunta. Qual o supermercado que dá um ano de compras grátis? Se responder certo, você ganha um cupom e já está participando. Ah, e doando um litro de leite, você ganha cupons em dobro e ainda contribui com instituições sociais da sua cidade. Serão cem mil reais em prêmios distribuídos em todas as lojas do supermercado Delta. Não fique de fora. Se você ainda não faz parte do Clube Classe A, entra lá no site e faça seu cadastro. É grátis, rápido e você passa a ter direito de participar dessa e de outras promoções exclusivas. Acesse o site da promoção para saber mais. Um ano de compras grátis é só no Clube Classe A do Delta Supermercados. Delta Supermercados, cada dia melhor. Delta Supermercados, cada dia melhor. Vamos falar dos endereços do Delta aqui da cidade de Piracicaba? Olha só que legal. A Avenida Monsenhor Martinho Salgô, 471 Vila Areião. A Loja 2, Avenida Lourenço Filho, 43 do CECAP. Loja 3, o Adotor Coleurano Ferraz Amaral, 133 Vila Monteiro. E a Loja 4, Avenida Comendador Luciano Guidotti, 1184, no Caxambu. Delta Supermercados, para você aproveitar até domingo essas promoções. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.